Música Música Diburões Música escolese No, eu faço questões Música E ai portugues Por que você se sabe que eu estou muito bom Eu não sei Eu sou ok. Sim, eu sou ok. Você já está ativo no apparei em uma música. Você está ativo e você está ativo, até mesmo no próximo 3 ou 4 meses. Você está ativo? Você está ativo, pelo menos. Você está ativo. Você está ativo. Você está ativo no ponto de você. Isso é muito bom. Por um novo, tem vários trabalhos. Eu disse que eu deveria ter um desfile de 10 anos atrás ou 8 anos atrás. Eu deveria ter um desfile de 8 anos atrás. Eu en šão quase 90 anos atrás. Esse curso no Morte não é um espaço. Você vai trabalhar numa música, aí você vai falar uma música e workout. O qual é que você faz fazer com você? Eu conheço a música e eu não consigo... Claro! Eu tenho aqui uma música e não tenho aqui! Eu já gostei... Você está confusando tudo para a música. Você não sabe como ela. E aí, o que são as razões por que a casa está rompendo? O que são as razões? As razões são muito personais. Uma vez, talvez, eu não ia ter um encontro, mas eu estava realmente em um lugar muito ruim. O que é? 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 Um, o que é? 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 A partir de uma forma de avanar as promover a catora, a acolade do que a casa tem, e ela éiten, e a morrer. Cale, goodnight!